Nós prometemos e trouxemos para vocês um grande médico, um dos médicos mais famosos do Brasil, uma celebridade, que é o doutor Raul Coutaite. Raul, muito bem-vindo. Obrigado, Naline. Raul, conte alguma coisa sinteticamente sobre como foi sua carreira, como é que você se endereçou para a medicina. A história, para mim, é forte. Meu pai, que era médico, você sabe, ele não tinha tempo para ficar com os filhos. Então, de domingo, ele botava os três mais velhos no carro e ia passar visita no hospital Oswaldo Cruz. E lá tinha um jardim grande, então a gente ficava brincando naquele jardim. Mas eu, de vez em quando, pedia para entrar com ele e ver os pacientes. Então, com algum que tinha alguma intimidade, ele deixava entrar. E eu me lembro de uma cena, como se tivesse sido ontem à tarde, ele fazendo um curativo, eu espichando a cabeça para ver se eu enxergava o que ele estava fazendo. Aí eu comecei a gostar da história. E meu pai tinha um escritório dentro de casa. Então, ele fazia tudo que era trabalho científico, ele era um professor também da USP. Então, tudo que ele fazia de atividades acadêmicas, universitárias, era dentro da casa nossa. E eu gostava de ficar no escritório dele e remexer os livros, as radiografias que ele tinha. Então, era para mim um divertimento. E eu vi meu pai muito feliz fazendo aquilo. Então, provavelmente, eu achei, bom, se isso dá felicidade para alguém, acho que o meu caminho é esse. E eu via muito as histórias, as conversas, aquela coisa das relações humanas, ajudando os outros. Eu fui aluno do, fui um alusiano, do Colégio São Luís, onde também se pregava muito isso. Então, juntou uma formação escolar e uma formação familiar, que me levaram para uma atividade que é uma atividade onde você simbioticamente se relaciona com as pessoas. Por que simbioticamente? Porque as pessoas podem ganhar e você também ganha. É bom, é bom para mim, não é bom só para os outros. Então, você como criança, o sangue não assustou, naquele curativo. Você não teve nenhum trauma de vida. Não, estava sequinho, não tinha sangue. Mas você é um cirurgião, né? Você tem ideia de quantas cirurgias você já deve ter feito? Eu tenho feito umas 10 mil, eu acho. 9, 10 mil. Eu, lamentavelmente, nunca computei todas. Mas isso não é difícil, não é... Relevantar? Não, não é para resgatar. Porque há registros, há relatórios, não é? Se tivesse que fazer um trabalho assim, uma prospecção... Isso é mais para curiosidades, não é? Raul, você também teve uma participação na vida pública, foi secretário da Saúde. Como foi essa experiência no Poder Público? Eu achei fantástica. Porque a gente vive reclamando que as coisas não funcionam. Então, de repente, me falaram, está aqui. Está um lugarzinho aí para você fazer alguma coisa. E eu tenho que confessar que eu não entendia nada, né? Mas me cerquei de algumas pessoas boas que foram me orientando, me ensinando. E eu procurava usar minha sensibilidade, intuição e um pouquinho de conhecimento para participar de um processo decisório que fosse bom para a saúde. Mas você não funciona só assim. Então, eu aprendi uma outra coisa importante. Eu peguei todo mundo que era meu primeiro time e escrevemos o tal do projeto dos 100 dias. Mas não o que vamos fazer daqui para frente, é o que nós fizemos e, a partir daí, o que a gente pode fazer. Foi muito bom, porque eu saí cedo da secretaria, mas muitas das coisas que estavam naquele projeto continuaram a ser implantadas ao longo de alguns anos. Mas depois você foi recusando os convites aí para ser ministro da saúde. Por quê? Bom, aí é mais difícil a história. Aí, não que eu não gostaria de ser, mas é que aí tinha... Eu acho que você não pode se negar a ajudar, esse é o princípio. Mas as condições não eram as mais favoráveis em todos os aspectos. Eu achei melhor declinar para não fazer a coisa que não seria da maneira que eu acreditaria que fosse a melhor. Há uma discussão no Brasil que me parece não haver consenso. Porque disse, e quem analisa de fora, assim, apenas teoricamente, que o SUS é um projeto perfeito. O SUS funciona? Ele é um bom projeto, mas não é perfeito. Porque a proposta é que haja um sistema de saúde no país, que é o público, que poderia atender tudo para todos. Mas isso é uma falácia. Primeiro, você não tem estrutura para isso. Segundo, você não tem dinheiro para isso. E, mais recentemente, nos últimos anos, a gente está vendo o quanto a gestão pública é engessada e não te deixa achar soluções mais criativas. Então, nós estamos num momento em que o SUS faz 30 anos. E, nesses 30 anos, avançou-se muito. Mais gente começou a ter acesso. Mas, todo esse período, falando-se de acesso, 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 e quase nada de qualidade. Então, quando você começa a discutir gestão, você começa a falar assim, bom, precisa aproveitar melhor os recursos que tem. Não adianta chorar, tem 170 bilhões, precisam ter 500 bilhões. Ainda assim, não sei se resolve. Então, você tem que criar modelos de gestão para administrar o sistema de uma forma mais racional. A saúde é assim, tudo que vai acontecendo no setor privado, depois no público, a saúde é sempre lanterninha. Então, para você ter uma ideia, uma boa parte dos hospitais não são informatizados. Então, você não sabe o que você gasta. Aliás, às vezes você sabe o que você gasta, mas você não sabe o quanto custa. Então, é diferente. Ah, o SUS paga por tal procedimento 600 reais, um pacote, 1.200 reais. Mas quanto está custando para fazer aquilo lá? As pessoas não sabem, não têm essas contas. Então, é um sistema que não funciona, porque quem presta assistência ao SUS, cada paciente que atende está perdendo dinheiro. Por isso que as Santas Casas estão todas nessa miséria, e as filantrópicas, de um modo geral, sofrendo. Há dois componentes aí na saúde que eu gostaria de ouvir você, que é especialista. Um, é a educação. Aparentemente, a nossa população, ela não toma cuidados preventivos, ela é sedentária, ela se alimenta mal, ela não tem ideia daquilo que pode atrapalhar o funcionamento biológico e mental. Então, há uma lenda, não sei se isso é real, que os prontos atendimentos, o pronto-socorro está sempre cheio de gente que, às vezes, tem problema de solidão. Ele vai lá para conversar com alguém que ninguém quer ouvir ninguém. Então, é alguma coisa somatizada. O segundo componente é a justiça. Eu fui juiz, 43 anos, e eu sei como é que o juiz pensa. Ele recebe ali uma petição, dizendo que a pessoa vai morrer se ele não autorizar um tratamento caríssimo. E ele faz a justiça no varejo, praticando uma injustiça no atacado. Porque, no momento que ele manda alguém para Houston ou etc., ele está privando o sistema de internação de muitos. Isso corresponde ou eu tenho uma visão deformada? Primeiro, você não tem recursos para atender tudo. Segundo, por você não ter a gestão do conhecimento, então você também não sabe bem o que se deve fazer para várias situações. Então, você pega um paciente e faz uma cirurgia relativamente simples, apêndicite aguda. Aí tem um lugar que eles usam um método, laparoscopia, outros usam cirurgia aberta. Uns usam fio X, outros fio Y. Antibiótico um dia, dois dias, outros usam uma semana. Quer dizer, tem coisas que podem ser padronizadas e que você também pode ir treinando os médicos um dia a dia. Mas há conceitos assim na medicina? Tem vários. Hoje a medicina trabalha muito no esquema de medicina baseada em evidências. Sim. Então, tem os guidelines que as entidades fazem. A gente começou aqui um programa no ano 2000, exatamente disso com a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina e começamos a fazer os nossos guidelines. Eu tive o prazer de criar e coordenar isso durante alguns anos. Mas aí entra nos empecilhos que, às vezes, os médicos não entendem, às vezes, o governo não entende. Porque, assim, chega e mostra e está aqui. Está um monte de informação. Agora, você precisa fazer com que o sistema implante. Aí já não funciona. Por quê? Porque cada hora você tem alguém de plantão lá no Ministério e, às vezes, você tem gente boa e, às vezes, você não tem. E o nosso sistema brasileiro é um sistema atrapalhado, né? Porque sai um ministro, sai todo mundo. Sai todo mundo. E as políticas são interrompidas. Isso, tem gente que é ótima e devia continuar. Exemplo de outros países, né? O Japão, por exemplo, é um bom exemplo. Os Estados Unidos também é um exemplo. Quer dizer, você muda. Porque o que faz o ministro ou o secretário? Tem que fazer as políticas de saúde, as políticas de relacionamento para fazer acontecer as coisas. Mas um corpo técnico é um corpo técnico. E você pode mudar a visão do corpo técnico. Claro, tem gente que tem uma visão extremamente estatizante das coisas. Tem gente que não. Eu lembro, em 94, quando era o Lula versus o Fernando Henrique, a Folha de São Paulo fez um caderno especial analisando todos os programas e todos os candidatos. E pediam para eu fazer análise da saúde. Eu fui, vi, olhei. A maioria deles absolutamente sem estrutura. Mas o do Fernando Henrique era interessante e o do Lula era interessante. Qual a diferença? O do Lula tinha um viés estatizante e o do Fernando Henrique não. Então, aí é uma visão que você fala, poxa, é política de Estado. Mas que não deve ser de governo, tem que ser de Estado. Como é que nós vamos fazer essas coisas fluir ao longo do tempo? Mas nós estamos num momento ruim. As coisas mudam. Mudam demais. Então, nós não estamos tendo gestão administrativa efetiva e não estamos tendo gestão do conhecimento. A justiça ajuda ou atrapalha a saúde? A justiça, eu acho que ela é atrapalhada pela saúde. Porque, é assim, existe aquela falsa premissa de que, ah, eu tenho um remédio que aumenta 1% a chance de eu ficar curado, mas custa uma fortuna, mas eu vou usar. Então, você tem situações que precisam ser bem ponderadas. Hoje, entraram no mercado os anticorpos monoclonais, que mudaram muito o tratamento do câncer. Então, só para situar, 60% dos pedidos de judicialização são de medicamentos oncológicos. No Estado de São Paulo, em 2016, 29 desses medicamentos foram responsáveis por 80% dos pedidos judicializados. Ou seja, 1 bilhão e 200, há dois anos atrás, onde 80% era para medicamentos, que alguns podem realmente fazer a diferença. Então, você tem situações de conflito. Tem doenças raríssimas, que tem medicamentos que custam um milhão de dólares de tratamento. Aí você fala, você pode tirar um milhão do geral e botar num indivíduo só? São situações de conflito, coletivo versus individual. Quanto que o coletivo pode ser prejudicado em função do individual? Aí tem uma história que a Dibja Tene me contou uma vez, na época do Allende, a ministra de Saúde baixou uma ordem que não se podia colocar marcapassos mais no Chile. Marcapassos naquela época era muito caro, e ela achava que o dinheiro era escasso, tinha que desviar para a atenção básica de saúde. O raciocínio perfeito. Até o dia em que ela liga para o equivalente ao Adibja Tene de Lá, o cirurgião cardíaco importante, e lá e falou assim, doutor, eu preciso que o senhor me coloque um marcapasso. Nela mesma? Não. Ah, não, alguém. Aí ele falou, mas o ministro, eu não posso. Pô, está proibido. Sua orientação, não posso colocar. Ele falou, peraí, doutor, és mi madre. Então é um conflito, não é um conflito do dia a dia. E o juiz fica um eterno conflito porque ele recebe um pedido que ele não sabe avaliar. Então estão sendo criadas câmaras técnicas que elas devem ditar as regras. Na minha cabeça, cada estado tem que ter uma câmara técnica e tem que ter as decisões baseadas em medicina baseada em evidências. Uma grande resistência. Até por parte dos juízes, né, Raul? O juiz é um ser solitário. Ele recebe o pedido e ele se acha o salvador daquela vida. Então ele não vai carregar o remorso de não ter... Então nós precisaríamos mudar também a cultura judicial. Não, basta não dar o peso da decisão para o juiz. Ele tem que ser apoiado numa avaliação técnica e no modus operandi dessas situações. Outros países acreditam no paramédico. Você acha que isso é uma solução? Você acha que precisa desse profissional intermediário? Bom, é um conflito, né, do ato médico. O ato médico é do médico. Tem coisas que talvez não precise do médico para fazer. É que num país como o nosso, onde a formação básica dos profissionais universitários é ruim, e onde também não existe aquela cultura de fazer bem feito, e onde também não há punição quando as coisas são erradas, é preciso delimitar bonitinho o que cada profissional faz. Agora, que dá para um não médico fazer um monte de coisa. Eu lembro quando eu era estudante de medicina, eu estava lá no Hospital das Clínicas, lá na ortopedia, chegou um paciente com o ombro fora do lugar, aí os residentes da ortopedia, não sei o quê, vou fazer isso, aquilo. Aí chegou o assistente também, começou uma discussão, não sei o quê. Aí o tio, que era o auxiliar de enfermagem que estava lá na sala, eu falo assim, com a maior delicadeza, eu falo assim, doutor, e se a gente fizesse assim, ó, ploc, botou no lugar. Ó, melhor que todos os médicos que estavam lá. Você é professor também, né, Raul? Como é que você está vendo essas novas gerações? Elas vêm vocacionadas? Elas vêm com consciência daquilo que as espera? Eu estou na fase da vida com você, que a gente fala às vezes, ah, no meu tempo, né? Eu sou muito mais velho. Mas todo mundo que vai chegando é falando, ah, no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. Bom, no meu tempo era diferente, claro que era. Era melhor. Para mim, era o que eu era, né? Você fala assim, poxa, no meu tempo, você fazia campanha na televisão. Pô, mas hoje é campanha na televisão, nas mídias sociais. Passa a ver os resultados das eleições. Então, as coisas vão mudando. E a percepção de vida também vai mudando para a turma mais nova. Essa turma que está na faixa dos 30, 35, no geral, né? Eles não têm tanta perspectiva hoje como tinham as pessoas há 50 anos atrás, nessa faixa etária, de serem grandes empreendedores, criarem coisas importantes, vai lá comprar uma terrinha a preço de nada para fazer não sei o quê. As oportunidades estão sendo cada vez mais limitadas. O empreendedorismo mais cerceado, certo na área de informatização, né? Mas, de um modo geral, é assim que está acontecendo. Então, muitos já sabem que eles vão trabalhar para alguma empresa, para alguém, ganhando um X, nunca vão ser muito ricos. Então, isso que me explicou bem foi um psiquiatra. Então, ele falou assim, as pessoas falam o seguinte, pô, por que eu vou me matar para ganhar um pouquinho a mais? Eu vou ganhar um pouco a menos, mas viver melhor. Então, a percepção de que lazer faz parte do dia a dia é muito forte para eles. Para a nossa geração, o lazer era trabalhar, né? Sim. Era trabalhar. Faz o que gosta, não é? É, então, eu não acho que eu trabalho, eu acho que eu me divirto, né? Mas, claro que você tem as suas responsabilidades, as suas obrigações, aí você tem que escrever, por exemplo. Tem que escrever, pô, você está, você é escritor, você escreve um monte de coisa. Não, você também, eu vi os seus artigos científicos aí, o látice do Raul é um látice imenso. Se eu começasse a ler aqui, foram quatro dias úteis. Então, mas aí você fala, puxa, mas eu, domingo, eu podia estar jogando bola, estou lá escrevendo um artigo científico. Vai me dar prazer. Faz parte da minha montagem de vida, né? Uma coisa que, às vezes, a gente ouve que os médicos, principalmente os novinhos, são exageradamente ciosos da necessidade de inúmeros exames e análises. Será que isso, aquele médico antigo que, de certa forma, conhecia também a alma do paciente e intuía, tinha um conhecimento, isso desapareceu? Ou o que que é? O cientificismo? Não, isso está desaparecendo e a culpa é dos sistemas de saúde. Então, você vai no sistema público. Na Organização Mundial de Saúde, você tem 15 minutos para cada paciente. Agora, eu te vejo como médico hoje, 15 minutos, você traz o exame, vai ser um outro indivíduo que vai te ver. Então, não há o continuismo no atendimento. Com o Programa Saúde da Família, isso melhorou muito nas atenções básicas de saúde. Aí, dá para o médico, fala assim, ó, toma esse remédio e vamos ver como é que você está amanhã. Quando não é assim, não tem jeito. Aí, vai lá e pega um monte de exame. Eu vejo no setor privado, nos convênios, a coisa é muito pior, porque as consultas são muito mal remuneradas. Aí, as pessoas precisam atender um monte de gente para ganhar um ok por baixo. E aí, nos convênios, durante alguns um mês, outros dois meses, se o dente volta, é retorno. Então, o médico está sendo muito massacrado pelo sistema e aí não sobra tempo para ele se dedicar, conversar. As minhas consultas, eu vou ficando mais velhas, vão ficando mais longas. porque eu vejo que, muitas vezes, é oportunidade para as pessoas de desenvolverem alguns temas paralelos. E, às vezes, eu vejo que estou sendo mais útil como médico, não na coisa específica que é a minha área para a qual fui procurada, mas eu ter identificado alguma outra coisa. Então, eu sou mais completo assim, me sinto, pelo menos, mais completo assim. Raul, faltou alguma coisa que você gostaria de falar? Aí, eu não perguntei. Bom, fala com você, eu fico até amanhã. Eu também. Mas, nós queríamos agradecer muito esse tempo precioso do Dr. Raul Coutaites. Foi uma alegria receber você aqui, Raul. E espero que você tenha mais tempo para as nossas quintas-feiras, para aquela conversa tão despretensiosa e tão gostosa na Academia Paulista de Letras. Muito obrigado. 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 Obrigado.